Semana passada foi com certeza a pior semana do ano pra mim em quesito de filme de terror Porque gente, era um filme ruim atrás do outro Eu falei já sobre alguns aqui no canal e ainda vão sair outros vídeos Acho que o único filme que eu gostei de assistir semana passada foi Apocalipse Z Que chegou na Prime Video, que é um filme de zumbi, achei muito divertido E assim, eu tava com muita expectativa pra assistir Não Solte, esse filme da Halle Berry E eu tava botando muita fé nele, mas gente, foi um banho de alga fria Na trama aqui nós vemos uma mãe tentando proteger seus filhos de algo que se esconde na floresta E a proposta do filme era ser um terror com suspense pós-apocalíptico E ele queria muito ser aquele filme tenso, que te deixasse na ponta da cadeira Mas ele falha em construir uma narrativa legal, ele falha em te prender na história E assim, a Halle Berry dá o máximo de cima, nem isso consegue salvar o filme de ser um completo tédio E hoje vamos falar sobre ele sem spoilers no começo Na metade pro final com spoilers que eu quero desenvolver um pouco sobre aquele desfecho lá, aquele final E também sobre a própria mãe interpretada pela Halle Berry Tem bastante coisa pra gente falar Mas antes de começar o vídeo deixa o like, é muito importante Se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes E conta lá embaixo se vocês pretendem assistir o filme Ou se vocês já assistiram o que vocês acharam dele, coloca lá Então, eu assisti esse filme faz uns seis dias E por incrível que pareça, muita coisa eu não lembrava E ainda bem que eu faço anotações enquanto assisto os filmes Porque senão eu estava perdido E assim, por eu não lembrar, isso já diz muito sobre o filme, né? É um filme bem esquecível E esse é aquele tipo de filme que vai ser difícil você ouvir alguém recomendar ele E aqui na história nós conhecemos a personagem da Halle Berry, a June Uma mãe que vive numa cabana na floresta com seus filhos gêmeos O Samuel e o Nolan Ela conta pra eles que algo horrível aconteceu no mundo exterior E que uma presença maligna infectou quase todo mundo E a única maneira de impedir que o mal entre neles É respeitando as regras que ela conta ali pra eles, né? Que é basicamente ficar na cabana Nunca se soltar da corda que prende eles ao redor dessa propriedade E a grande questão que o filme tenta deixar na nossa cabeça é Será que o que essa mãe tá falando é real? Será que essa mãe não bate bem das ideias? E se ela tá mentindo pras crianças, o porquê ela tá fazendo isso? Então, tem muito dessa questão A gente até vê que essas crianças e essa própria mãe tão passando fome Ainda assim, ela insiste na ideia de que tem algo acontecendo Então você fica ali se questionando, né? O que tá rolando? E eu adoro o diretor Alexandre Aja Que é responsável por Predadores Assassinos Gente, esse filme, assim, ó Eu sou devoto desse filme porque é muito tenso E eu esperava sentir a mesma tensão que eu senti lá nesse daqui Porém, o filme não funciona como esperado E pouquíssimas cenas te deixam surpreso Ou esperançoso de que algo vai melhorar no final das contas Porque a gente já sabe onde o filme tá, assim, caminhando E o final é um pouco decepcionante E assim, os dois roteiristas responsáveis pela história do filme Se desdobraram ao máximo pra tornar essa trama atrativa E eles construíram os personagens de uma forma com que todos eles Fizessem ali peripécias, né? Pra que a história caminhasse de uma maneira um pouco mais ritmada E com isso, a gente vê que os dois irmãos ficam polarizados Um acreditando na mãe E outro tentando questionar ali o que ela disse Isso, obviamente, abala muito a estrutura dessa família E leva eles pra um lugar que eles não esperavam inicialmente E assim, eu não posso mentir Tem uma boa reviravolta aqui no filme Logo quando a gente chega no terceiro ato E eu vou falar um pouco mais dessa reviravolta na parte com spoilers Mas o filme peca demais na hora de construir a mitologia E ele nunca sabe pra onde ele tá indo Parece que tudo que você tá vendo não tem um propósito O final é muito viajado E assim, se o final fosse viajado Mas ainda assim, deixasse aquela pulguinha atrás da nossa orelha De, nossa, vou deixar o espectador pensando Será que isso rolou de uma maneira que ele esperava? Será que não? Onde isso levou? Será que tudo isso se conecta? Se o filme trouxesse esse pensamento pra nossa cabeça E deixasse a gente ali, ó, conversando Gerasse uma discussão quando acabasse A loira tudo bem Porém, isso não acontece E é um filme repetitivo É um filme onde o terror é medíocre Você não sente medo Você não sente a tensão que ele tanto gostaria de te passar Porque ele tenta, mas ele não consegue E o que mais me deixa triste é saber que a premissa era boa Mas o desenrolar dela é o problema E nunca chegou ao ápice E é aquele filme que se estagna Logo depois do primeiro ato E continua até o final dessa maneira E olha, em contrapartida a tudo isso de ruim Que acontece aqui A Halle Berry ainda assim consegue Se destacar em toda essa bagunça Ela consegue ser autoritária Também amorosa e rigorosa E muito determinada E ela entrega uma personagem caricata propositalmente Então isso funciona muito pra tornar A maluquice desse filme um pouco mais crível Ela entende muito a loucura dessa mãe E incorpora isso da melhor maneira possível Mas nem isso salva o filme, né De ser novamente esse cocôzinho que foi Na minha visão, né Pode ser que tenha gente que goste Eu acho que esse filme vai dividir um pouquinho aí algumas pessoas Então uma pequena parte vai gostar muito do que vai ver Talvez, não sei E uma grande parte não vai curtir tanto Então assim, Não Solte é um filme que na minha visão Não teve nada a oferecer pra gente como espectador Nem entretenimento pra mim ele foi Eu senti que ele é esquecível, ele é vazio E ele se torna ainda mais frustrante Quando você termina e percebe que Gente, o que que foi aquilo? O que que foi aquele final, sabe? Exato, é essa a sensação que você tem quando você chega no final A ambiguidade do desfecho poderia ter servido a favor do filme Mas serviu contra ele E acabou sendo o que? Colocou a cereja nesse bolo podre Enfim, fiquei um pouco irritado com esse filme Mas me contem aí Vocês vão assistir? Coloca nos comentários Se você assistiu até esse ponto do vídeo Coloca uma árvore nos comentários Que eu quero saber quem veio até esse momento Deixa o like que é muito importante E se inscreve aqui no canal Pra o próximo conteúdo de histórias de filmes E a partir de agora vamos falar com spoilers Então se você já assistiu, continua Se você não assistiu, para aqui Ou continua se você gosta de spoilers Durante todo o filme a gente ficou desconfiado De que a June estava ficando doida E de que os dois filhos dela tinham motivos pra desconfiar De que ela não batia muito bem Porém os dois filhos dela sempre foram fiéis E as coisas só mudaram quando eles ali Chegaram num ponto onde a June disse Que eles precisariam matar o cachorro da família Pra sobreviver Até porque eles estavam passando fome E o Nolan ficou meio bravo com ela E a trancou ali naquela estufa do lado de fora Cortou a corda que conectava ela à casa E ele queria basicamente mostrar pra ela Que ela era doida E que na verdade tudo aquilo que ela achava que existia Não existia, só existia na cabeça dela Mas acaba que a June viu um fantasma atrás dela Depois que a corda é cortada Esse fantasma disse que vai manipular ela Pra ela matar os filhos Então ela pra proteger os dois Corta a própria garganta e se mata E essa foi a cena que eu falei na parte de spoilers Que foi surpreendente Eu não imaginava que a June ia morrer logo nesse momento Eu imaginava que ela ia ficar até o final Eu achei que ela era realmente a protagonista Que ia lutar até o final pelos filhos Mas não, ela se matou E eu gostei desse momento Porque foi a quebra de expectativa que eu tinha De família feliz no final E isso não rolou Mas mal sabia eu que esse seria o momento do filme É o clímax Porque depois disso nada de bom aconteceria Só aconteceria merdas Porque depois disso nada de bom aconteceria Só aconteceria coisas chatas Tanto que a partir desse momento O filme entra ali numa zona Que eu não gostaria de ver novamente E depois dessa morte da June O Sam se recusa a perdoar a Nola Por cortar a corda da mãe E além de os dois estarem brigados Eles também estão morrendo de fome E um cara simpático aparece Na frente da casa desses irmãos E tenta ajudá-los E eu até me perguntei Será que esse cara é real? Será que não? E eu me perguntando isso Mas o Sam pouco se lixando E ó, matou o cara Porque ele achava que esse cara Poderia ser uma representação do mal Ali que a mãe tanto falava E esses dois depois de matarem esse cara ali Que assim, foi uma cena muito legal de ser vista Novamente eu digo Assim, o filme tem cenas pontuais e legais Mas depois ele acaba se perdendo É, esses dois meninos Pegam a mochila desse cara Comem ali enlatados Que ele tinha lá dentro E até mexem no iPhone dele E esse foi o momento que eu pensei Nossa, esse cara então era real E nesse momento eu fiquei com muita raiva dos dois Porque tipo, eles mataram Um cara que tava tentando ajudar eles E ele ainda era um pai de família A gente descobre que ele era um pai de família Porque a filha dele aparece um pouco depois Procurando ele na floresta E assim, eu fiquei puto com esses dois meninos Entendo que a cabeça deles foi toda manipulada Pela mãe doida Mas gente, é foda né Mataram um cara inocente e um pai de família Não tem como defender E é legal trazer o ponto De que a aparição da menina Me deixou com três questionamentos na cabeça Tanto que eu até pausei o filme pra escrever A primeira coisa É que ela não encontrou nenhum monstro Até chegar àquele ponto da floresta E isso nos leva à segunda coisa De que basicamente A história que a mãe contou Que o mundo tava devastado Era mentira E isso nos leva à terceira coisa Que é basicamente Que a mãe mexeu tanto com a cabeça dessas crianças Que elas se tornaram tão doidas quanto ela E o Sam acaba perseguindo essa menina Depois que ela percebe que ele matou alguém E ele se solta da corda pra perseguir ela Ele vê essa menina se transformando Num monto gigante Cheio de pernas Escalando uma árvore E essa cena foi obviamente Uma alucinação da cabeça dele Eu acho que ele tava com tanta fome Ele tava tão desnutrido Que ele tava já vendo coisas igual a mãe E eu fiquei nesse momento pensando Pra onde o filme tá caminhando? Será que os monstros realmente desistem? Então eu entrei nesse questionamento Mas eu só percebi que na verdade O filme queria ser bizarro E queria trazer essa irrealidade Pra confundir a gente Mas não necessariamente Pra acrescentar algo na história Tanto que eu imagino que realmente Esses meninos aí Só estavam vendo essas coisas Porque a mãe colocou a ideia Na cabeça deles E juntando com a falta de vitamina No sangue e com a fome Eles começaram a alucinar E talvez também Geneticamente falando A mãe poderia ter algum problema Que passou ali Pros filhos Sei lá Pode ser que aconteça E eu não sei se vocês até notaram Que ficou até sobentendido Que a própria June Matou o marido e os pais Mas nunca fica claro isso pra gente Só tem um diálogo ali rápido Que traz muito essa questão E de resto fica subentendido Porém a gente também fica sabendo Ao longo do filme Que os pais da June Doutrinavam ela no cristianismo De uma forma bem extremista E eles mexiam com o lado emocional dela E isso dá muito o contexto Do porquê ela é rigorosa com os filhos E também Quando a gente pensa muito Nesse passado perturbador Que ela teve Isso me faz ali Voltar as cicatrizes Que ela tem nas costas E nas constantes ameaças também Que a mãe zumbi Falava pra ela Sobre machucar ela Por sentar na cadeira Então isso É um indício De que a mãe da June Era abusiva com ela E o filme quer passar Com metáforas De que a June Era uma mulher quebrada E como a criação dela Afetou seu psicológico A ponto dela fazer o que ela fez Óbvio que não explica muito Sobre a morte do marido Mas a gente pode Presupor que está tudo conectado E a gente também não entende Como a June chegou nesse lugar Como ela teve os filhos Onde ela teve os filhos Quando ela descobriu o mal Que a gente não entende Enfim Várias das situações São deixadas no ar Porém o ponto que eu quero chegar É que toda a culpa da June Pela morte dos pais E do marido Deve ter deixado ela Ainda mais surtada Fazendo ela se tornar Essa mulher que a gente conhece Aí no começo E pra mim As alucinações dela Eram algo da sua cabeça Mas por outro lado O Samuel tira aquela foto E vê o mal no seu ombro Então isso deixa uma questão no ar Será que o mal realmente existia Ou esse menino Tá alucinando assim como a mãe Coisa que eu já trouxe aí Outro ponto no vídeo Que pode ser realmente Que ele esteja alucinando Mas eu também acho legal Trazer esse ponto da foto Porque vai que ele não estava E chegando ao final do filme A gente vê que o Sam Soltou a corda ali Pra perseguir a menina E aparentemente ele foi possuído E então decidiu Assassinar o seu irmão E destruir toda a casa Onde ele ficava protegido E essa casa que era o refúgio Parece que não era tão refúgio assim Que o mal conseguiu Se infiltrar ali E esse momento no final Foi só uma espécie de fuga Pros dois irmãos Na minha visão Primeiro que o Sam Sempre foi o filhinho da mamãe Tava muito ali ligado A luta interna Contra o trauma Intergeracional dela Já o Nolan Tava numa jornada de perdão Onde ele precisava Perdoar a June Por ser maluca E ele fez isso Naquela cena do alçapão Da oração da família E daí a mãe se transformou Numa espécie de ser reptiliano Que parecia uma cobra E rapidamente Ela explodiu Depois da frase Eu te amo E os meninos Acabaram sendo resgatados Por um helicóptero Depois do incêndio da casa E o Sam diz pro Nolan Quando ele tá ali no helicóptero Eu te amo mais E isso representa Que ele não tá mais Com raiva do seu irmão E a gente ganha uma conclusão Nesse final De que tudo que a mãe falava Era mentira Não existia esse mal E agora provavelmente Essas duas crianças Tão ter que fazer muita terapia E assim Ficou por aquilo mesmo A morte daquele cara A filha também correndo Pela polesta Tipo o filme falou Foda-se Ninguém liga pra esses dois Vamos só finalizar a história Desses dois irmãos E acabou E pode até ser Que tem algo de reptiliano Nessa história Não descarto isso Já que a gente vê o ser Saindo de jeito da mãe E essa cena é totalmente esquisita Porém acaba que o filme Nunca entrega uma pista Pra gente tentar levar A trama pra algo reptiliano Então assim Acaba que nem vale muito a pena A gente teorizar sobre isso Eu senti que esse filme É muito contraditório Não explica nada Do que ele se propõe Só deixa a conclusão De que a mãe lá é doida E pronto Eu entendo que a história Era metafórica Até aí Eu compreendi Mas pra você ter uma história metafórica Você tem que ter Uma linha de raciocínio Pro seu espectador E isso não existe aqui A gente nunca consegue Juntar as pecinhas do quebra-cabeça Pra chegar a algum lugar E a história deixa tudo ambíguo Quando a gente tá assistindo E tipo Eu quero ambiguidade pra quê Meu filho Eu quero pelo menos Ter um norte Um caminho pra seguir E isso não tem aqui Ai esse filme me deixou com raiva Mas era isso que eu já vou falar Sobre Não Solte Achei uma perda de tempo Pra ser sincero com vocês Mas é isso né Já assistimos Vamos fazer vídeo Pra monetizar pelo menos em cima Me conta o que vocês acharem do filme Coloco uma aranha nos comentários Pra eu saber que você viu até esse momento A aranha representa a menina Que se transforma na aranha Em cima da árvore E é isso Me conta aí Deixa o like Se inscreve No canal Pra próximos vídeos e sede de filmes Eu fico por aqui Um grande beijo E tchau gente Tchau Obrigado.